A Globo exibe o filme Trabalhando para o Inimigo, no Corujão I, na madrugada deste domingo, 16, às 2 horas, horário de Brasília. Denis Nas perde a sua casa. Desesperado, ele aceita trabalhar com o agente imobiliário responsável pela perda do imóvel. Agora, ele precisa ajudar a expulsar pessoas e a desviar dinheiro do governo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho